Tá chegando a hora de curtir o verão com as estrelas. Aqui na Bahia, meu rei, muito sol, muita praia e convidados muito especiais. Nós caímos no ponto principal da orla agora. Belmarques chega pra curtir tudo de perto, enquanto Isabela Santoni prefere a vista aérea. E o Pcirico traz todo o axé e o sabor dessa terra abençoada. A gente entende do assunto. Sábado, 15 para as 3 da tarde, estreia a temporada de Férias 2 Estrelas, na Bahia. É o Lepo Lepo.